Tudo bom, pessoal? Hoje vamos gravar mais um vídeo no formato aula. Eu acho que é super bacana, as pessoas gostam bastante e elas acabam entendendo melhor. Então eu vou colocar aqui pra você tentar entender um pouquinho melhor sobre o Visto L1. Lembrando, Visto L1, na época de 2019, mais ou menos, final de 2018, começo de 2019, nós tivemos aí, por causa de um período pré-pandemia, nós tivemos uma série de interferências através de um decreto presidencial, segurando alguns vistos, como era o caso do F, do M, do J, do L e do H. Choveram ações e, obviamente, isso aí foi derrubado lá na frente, acabou tendo algumas alterações na forma de análise, mas hoje voltou a ser um excelente visto. Por um tempo, eu mesmo falava pros meus clientes, olha, o L tá complicado, tá um pouco mais estranho, mas, graças a Deus, eu acho que a USIS conseguiu enxergar a importância de um Visto L dentro da nossa estrutura americana, dentro da estrutura empresarial e corporativa americana. Antes estava vindo muito por causa de empresas multinacionais, agora voltou dentro da normalidade e a gente começa a perceber que ele é, sim, uma grande... é uma grande chave pra esse mercado. Então vamos lá, vamos falar sobre o L e vamos explicar o que é o L. Visto L1 é um visto para os Estados Unidos que permite a transferência de um sócio, gerente, gestor ou administrador de uma empresa internacional para a sua filial coligada ou subsidiária norte-americana. Isso é uma coisa super importante pra vocês entenderem. Posso transferir através do L, via de regra, alguém que não tenha um vínculo com essa empresa? Não posso. Vamos lá, vamos falar sobre isso agora. Tipos de Visto L1. Temos dois tipos. L1A, para gerentes e executivos. L1B, para funcionários de conhecimento especializado. Ou seja, posso pegar, por exemplo, uma vendedora de uma loja de roupas, uma vendedora comum e querer transferir através de um L? Vai ser muito difícil aprovar esse L. Antigamente eu até entenderia que a gente conseguiria dar uma conotação, mas hoje eu não acho que isso vai ser. Então vamos olhar aqui o que a gente precisa. Para o L1A. Relação com a empresa no exterior. O solicitante deve ter trabalhado para a empresa fora dos Estados Unidos, ou seja, a empresa no exterior, exterior fora dos Estados Unidos, por pelo menos 12 meses contínuos nos últimos três anos. Quer dizer o quê? Esta pessoa precisa ter exercido um cargo de gerência ou administração, um cargo de responsabilidade dentro da empresa brasileira, vamos usar o brasileiro como uma referência, por pelo menos 12 meses consecutivos dentro dos últimos 36. Ela pode ter sido gerente aqui, se desligou, voltou em outro cargo? Pode. Ela pode ter sido gerente no segundo ano, passou um ano, ela foi demitida e agora a empresa quer trazê-la de volta para que ela possa assumir ali e implantar algo nos Estados Unidos? Pode também. Então lembra, a regra é, ela precisa ter tido vínculo empregatício com essa empresa, ou vínculo comercial com essa empresa, nos últimos 12, por pelo menos 12 meses, nos últimos 36 meses. Certo? Segunda questão, posição gerencial na empresa. O solicitante deve ter ocupado posição de gerência ou executivo na empresa. No L1A, nós precisamos que a pessoa tenha sim exercido uma função, ou de confiança, ou de gerência e administração. Certo? A empresa nos Estados Unidos precisa ser a peticionária, na verdade. Ela precisa ser a peticionária, não, perdão. Ela precisa ser a subsidiária que vai receber o peticionário aqui nos Estados Unidos, o empregado aqui nos Estados Unidos. Então vamos lá. A empresa americana deve ser a matriz, ou a filial, ou a subsidiária, ou a filiada da empresa no exterior. Não pode ser empresa independente. Se você tem a sua empresa no Brasil e chega aqui nos Estados Unidos e quer colocar uma empresa totalmente diferente, em outro ramo, mas sem qualquer tipo de ligação com a empresa brasileira, não pode. Ela precisa ter um vínculo. Seja ele a título de filial, o que eu particularmente não gosto muito por questão tributária, a título de coligada ou de subsidiária. Precisa ter isso, seu advogado vai saber escolher junto com você qual é a melhor configuração para a sua empresa, para que a gente não tenha um grande impacto tributário. Quarto, a transferência para a posição managerial. Quer dizer, ela precisa ter uma posição, a pessoa que está vindo precisa ter uma posição de gerência nos Estados Unidos. Posso transferir um vendedor de roupa para vir vender roupa nos Estados Unidos? Não posso. Capacidade operacional. A empresa nos Estados Unidos deve estar operando e não ser uma empresa de fachada. Isso é muito importante. Para que os funcionários possam desempenhar suas funções imediatamente. Ou seja, se a empresa não estiver pronta, se a empresa não estiver colocada, se a empresa não estiver operacional. Antigamente a gente via muita gente aplicando o L1 com o business plan só, né? E passava, passava mesmo. A realidade é essa. Hoje, eu não enxergo o que passa mais. Isso aqui é uma posição minha. Eu tenho visto muitas decisões nesse sentido. A empresa precisa estar operando, operante, pronta para começar imediatamente aquela função para a pessoa simplesmente se desenvolver. Ah, Daniel, mas eu quero ir para os Estados Unidos para montar a minha empresa e colocar. Ok, venha, faça que nem o E2. Venha, monta a empresa, deixa prontinha. Fala, a empresa está pronta para operar. Estou indo para lá para fazer a implantação e fazer a coisa acontecer. Ok? L1B. A relação com a empresa no exterior, assim como no L1A, o solicitante deve ter trabalhado pela empresa fora dos Estados Unidos por pelo menos um ano contínuo nos últimos 36. Funciona da mesma coisa, porém com um cargo diferente. Segundo, posição na empresa. O solicitante deve possuir conhecimento especializado relacionado aos produtos, serviços, pesquisas, equipamento, técnica de gestão e outras questões de importância e relevância para a empresa matriz. Ou seja, a empresa no Brasil, ou em outro país, ele precisa ter esse conhecimento. Ele precisa ter um cargo de direção? Não. Precisa ter um cargo de agência? Não. De gerência? Falhou aqui. Não. Mas ele precisa ter conhecimento específico dentro da área que ele vai trabalhar aqui. Certo? Três. A empresa nos Estados Unidos deve ter um relacionamento qualificado com a empresa no exterior, como matriz, filial, subsidiária ou afiliada. Exatamente a mesma coisa do L1A. Transferência para a posição de conhecimento especializado. Ou seja, o solicitante deve ser transferido para uma posição na qual ele tenha conhecimento e consiga executar. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que uma pessoa foi gerente de uma determinada empresa, sei lá, construtora no Brasil. Mas ela vem para os Estados Unidos para ser engenheiro sem sequer ter sido engenheiro, sem sequer ter tido qualquer tipo de experiência. Ela tinha experiência financeira. Pode? Não pode. Certo? Isso é importante vocês entenderem no L. Aplicação de visto L1. Isso é importantíssimo para vocês entenderem. Como todo visto de não imigrante, a competência é exclusiva, consular. O protocolo da petição nos Estados Unidos é um erro e forçará uma reanálise no consulado onde você estiver aplicando. Por que eu falo isso? Muitos advogados adoram protocolar a petição de L nos Estados Unidos. Isso é um grande erro. Por quê? Você tem o processo aprovado aqui, você protocola o processo nos Estados Unidos, pega a carta de aprovação, vai para o Brasil, o consul, com toda razão, dentro do exercício da competência dele, ele vai falar, ok, vem cá, eu quero agora fazer entrevista com você. Não estou satisfeito, não gostei, estou negando. Ele pode e fará isso se ele achar que o processo não tem as qualificações que ele vai entender. Ou seja, aplicar nos Estados Unidos é pedir para o processo ser julgado duas vezes. Ele vai ser julgado nos Estados Unidos e vai ser julgado para o consul, porque o consul é o órgão competente para julgar isso e não a USCIS, por ser um visto de não imigrante. Certo? Então lembrem-se disso. Protocolar nos Estados Unidos é você passar duas vezes pelo crivo do julgamento do processo. Eu acho uma grande besteira. Segunda coisa. Petição da empresa. A empresa nos Estados Unidos deve apresentar uma petição, que é o formulário 129, em nome do funcionário no consulado dos Estados Unidos, mais perto da sua casa. Certo? Capacidade de manter relação com a empresa no exterior, ou seja, a empresa deve continuar a operar no país estrangeiro e ter uma relação legítima com a empresa nos Estados Unidos. O que isso quer dizer? Se você tem a sua empresa no Brasil, abre uma filial subsidiária ou coligada nos Estados Unidos, esta empresa começa a ter muito sucesso e você fala, ah, eu não preciso mais da brasileira, vou vender. Vendi. Rompeu o elo que existia, rompeu a ligação que existia. O que vai acontecer? Acabou. Acabou o requisito do seu visto. Acabou o seu visto. Certo? Não pode. A empresa brasileira precisa continuar ativa para você manter o seu visto. Prova de qualificação. O solicitante deve fornecer evidências da sua experiência, habilidade, qualificação para a função, além de comprovação da relação entre as empresas. Ou seja, quem está pleiteando um visto L, quem está solicitando um visto L, deve sim demonstrar que ele tem capacidade de exercer aquele cargo. Ele tem obrigação de demonstrar no processo que ele tem capacidade técnica e prática para exercer aquela função. Certo? O visto L1 tem validade inicial de um ano, inicialmente, para novas empresas e até três anos para empresas já estabelecidas há mais tempo, com possibilidade de extensão até um total máximo de sete anos para o L1A e cinco anos para o L1B. Por fim, aplicação de visto L1. Nós temos aqui, cônjuge e filhos menores de 21 anos, solteiros, isso é muito importante vocês lembrarem, do titular do visto L, adquirem o visto L2. Cônjuge pode trabalhar, filhos podem estudar, a perda de vínculo com a empresa acarreta na imediata perda do visto, ou seja, se você for demitido, acabou o seu visto. Se a sua empresa brasileira fechar, acabou o seu visto. Se a sua empresa americana fechar, que é a subsidiária coligada ou filial da brasileira, acabou o seu visto. O encerramento das atividades da empresa acarreta em perda imediata do visto. O visto L1 é visto de trabalho, concedido na modalidade não imigrante, portanto, não concede green card, certo? Você pode depois entrar com outro processo fazendo a solicitação do green card? Pode, é o que a maioria dos nossos clientes fazem. Mas quando você vem para cá, é importante você lembrar, você vai ter social, você vai ter work permit, você vai poder entrar e sair quando você quiser, porém, não é um visto de imigrante, consequentemente, ele não te concede a residência permanente, que é o green card, ok? Tentei gravar aqui, em quatro slides, mais rápido possível, para ficar bem simples, para as pessoas entenderem o que é o visto L1. Vou tentar gravar vídeos super rápidos aqui para vocês, explicando como funciona de uma forma, obviamente, didática e simples, sem entrar muito na questão legal, sem falar em legislação, sem querer trazer coisa muito pesada, porque às vezes as pessoas acabam se confundindo, mas apenas para vocês terem uma ideia do que é cada um dos vistos, a gente vai trazer aqui mais para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus, deixem aqui na descrição o que vocês acham desse tipo de visto. Obrigado, fiquem com Deus.